No quadro Ana Rosa, arroba atualidades, você vai conferir o musical Piaf, o Show, que comemora os 100 anos de Edith Piaf e foi promovido pelo Cian. Hoje estou no Teatro Bradesco para acompanhar um evento onde a música e a benemerência estão de mãos dadas. A música fica por conta da inesquecível e notável Edith Piaf, num show que celebra 100 anos da cantora francesa. E a benemerência fica com o Cian, Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, uma entidade judaica fundada há 56 anos e que tem o compromisso de promover o bem-estar para crianças e adolescentes com deficiência intelectual ou física e muitas vezes em condições desfavorecidas. Mildo, qual a importância de uma noite como essa para os projetos do Cian? Como toda entidade sem fins lucrativos, nós lutamos com um problema muito sério que é o do financiamento das nossas obras. E isso aqui ajuda muito, ajuda muito, principalmente nesse caminho que nós estamos seguindo, que é de transformar o Cian numa referência no setor das residências assistidas. Vivian, qual é a função primordial do Cian? A missão do Cian é capacitar as famílias e as pessoas com deficiência intelectual para sua inserção social, seja no ambiente de trabalho, no ambiente escolar ou na própria sociedade e comunidade onde eles vivem. Então, Karina, como é que as pessoas podem ajudar o Cian diminuindo todas essas diferenças? As pessoas podem ajudar participando dos eventos, contribuindo como associados mensalmente e conhecendo, principalmente conhecendo o Cian nas nossas duas unidades, uma em Franco da Rocha, outra no Jaguaré, visitando essas unidades, vendo o nosso trabalho de perto. O Cian, entre outras atividades socioeducacionais, também insere e prepara o jovem para o mercado de trabalho. Como é que isso acontece? Isso acontece com treinamento por uma equipe multidisciplinar, em parceria com a OAT. Eles são preparados, treinados e fazemos testes e procuramos empresas que queiram colaborar com isso. Fernando, como conscientizar a sociedade de que o deficiente intelectual tem os mesmos deveres e oportunidades que o cidadão comum? É uma luta diária. Então, um pouco se trata de superar um preconceito e um pouco você mostrar para a sociedade que lá tem uma pessoa, como você falou, com deveres, com oportunidades e com direitos. O Cian tem uma atividade, além do atendimento, além da residência, também de advocacia, no bom sentido, de advogar pelos direitos dos deficientes. Então, procurar na legislação o que os ampara, que benefícios eles podem pleitear e como a Sacerade, dessa maneira, ajudar a construir uma vida autônoma. A superação de obstáculos e a inclusão social são fatores determinantes que norteiam os valores do Cian. E vejam bem, Edith Piaf foi abandonada na infância e, com certeza, teve que superar vários obstáculos até alcançar a fama e o sucesso. E se hoje estivesse viva, com certeza estaria aplaudindo o Cian. Poladinho, como é que você se aproximou desses projetos do Cian? A nossa amizade com o Cian vem desde 1974, quando nós fizemos uma noite em Buenos Aires, no Anhembi, com grande sucesso. Sou fã ardoroso de todas as obras do Cian. Fizemos outras ações com o Cian, quando trouxemos Charles Aznavour, e Dona Ana Schwartzmann e seus companheiros de diretoria estão de parabéns pelo magnífico trabalho que fazem. O que você acha de uma noite como essa, cuja renda é revertida para as obras do Cian? Eu acho uma ideia espetacular, uma maneira, vamos dizer, saudável de a gente poder ajudar uma instituição como o Cian e que faz um trabalho maravilhoso, tanto para a comunidade como para fora dela. Acho fantástico. Eu estou adorando, ela canta super bem, as músicas são lindas como sempre e também a gente vem prestigiar uma obra maravilhosa. E, mas de toda forma, é superbe de fazer um personagem, Edith Piaf. E, você, você é tão jovem, como você se prepara para esse trabalho? Eu me preparo de forma simples, já é minha voz, minha voz é como essa. Depois, eu trabalhei simplesmente a articulação e os R de Edith Piaf, os R de Edith Piaf, mas é simplesmente a voz. Depois, Edith Piaf é irreplaceável, ela é única e depois eu tento de investir ao melhor esse personagem com meu carisma, minhas emoções, minha alma, meu coração e apenas eu. Então, para fazer o papel de Edith Piaf, você conheceu alguns de seus amigos ou de sua família, ou alguém para te dizer como ela era, porque você é muito jovem. Sim, eu tive a chance de encontrar duas pessoas que conheciam Edith Piaf. Se você oferece sua alma, você saura trazer as músicas de Edith Piaf. Depois, eles me dão trazer outras coisas. Eles me dão trazer as histórias de vida de Edith Piaf em fora da cena. E a gestão, tudo isso que eu faço. Olha, muitas pequenas coisas, muitas pequenas detalhes. Então, eu te perguntaria a quem você daria seu salão? Meu salão, eu daria aos brasileiros, aos pessoas que vêm me ver, que me vejam na televisão. Para aqueles que não podem vir ao espectáculo, porque eles não podem vir. Eu lhe daria a todos esses pessoas que me acolam com todo o amor e todo o seu coração. E eu envoiei meu salão à Edith Piaf, porque eu penso que ela está lá e ela te aplaude. Ela está no céu e ela te aplaude. Ok? Então, muito obrigada e vocês em casa, continuem com o Salão Brasil!